E é galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Luan Produções. Barragem da Dinamarca, construída no Rio Espinharas. Amanhece transbordando em Serra Negra do Norte, Rio Grande do Norte. Barragem de Arecio Batista, amanhece transbordando em Serra Negra do Norte, Rio Grande do Norte. Hoje, 14 de 2 de 2022, sítio Caraú, município de São Rafael, Rio Grande do Norte, bastante chuva. A gente vemos aí na BR-304, entre a Angicos e a Itaja, Rio Grande do Norte, bastante chuva. Foi isso aí galera, quem gostou desse vídeo, dá aquele like, compartilha, inscreve no canal, fique com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí